Oi, artista! Seja bem-vindo ao aquecimento do evento Criadores de Moldes na Arte Sacra. É um prazer ter você comigo. No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas, vou explicar um pouco mais como que vai funcionar o evento e se você tiver alguma dúvida, você pode me fazer aqui uma pergunta no chat que depois eu respondo, tá? Diz aqui nos comentários que eu vou te responder depois. Lembrando, nosso evento é dia 24, 25 e 26 desse mês de junho, ou seja, segunda, terça e quarta da semana que vem, às 20 horas aqui no YouTube. Tem um WhatsApp, um grupo do WhatsApp pra você entrar, que lá eu vou passar todas as informações. É um grupo exclusivo e também confiável pra você poder acessar as informações. Então, só clique em coisas, só receba mensagens que eu mandar lá, tá? Não receba, que às vezes o pessoal quer dar golpe, por exemplo, né? Quer mandar mensagem pra oferecer coisas e tal, etc. Não aceite, tá? O nosso DDD61, né? Se você olhar lá nos contatos dos administradores do grupo, o nosso DDD61. Então, não caia nesse tipo de conversa, tá bom? Então, a gente vai enviar as informações por lá. Se alguém não tiver ainda no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder entrar. Então, a imagem que a gente vai fazer nesse evento, que a gente vai fabricar o molde dela, é essa aqui. É um Cristo Ressuscitado, que é um projeto exclusivo, que eu desenvolvi com o design do curso, né? De dentro do curso Fábrica de Santos. Lembrando que eu tenho um curso, que é o curso Fábrica de Santos, que eu ensino você a fazer basicamente todos os tipos de molde, trabalhar com resina também, 3D, etc. Eu vou dar um pouco mais de detalhe durante o evento, certo? Então, vocês vão perceber que muitas pessoas, muitos alunos vão estar ali assistindo também. Então, você que vai participar comigo gratuitamente, você é meu aluno também. Mas quando eu falo aluno no evento, é porque é aluno do curso Fábrica de Santos ou do curso de pintura, curso Viver de Arte Sacra, tá certo? Então, eu vou mostrar um pouco mais aqui sobre a imagem. Essa peça é uma imagem 3D. Então, foi... Na verdade, essa em específico aqui, ela já é de resina, né? A gente que fabricou lá no meu ateliê. Mas a original, a matriz dela, é um projeto 3D, que eu desenvolvi junto com o design de dentro do curso Fábrica de Santos. A gente pegou dois projetos prontos, que um projeto era esse Cristo aqui, e outro projeto era como se fosse um portal, né? Como se estivesse saindo de algum lugar aqui, parece um pouco com um altar também. Mas eu achei bem bonito, e é um quadro, né? Apesar que dá pra colocar em cima, né? Tem aquele... É porque eu esqueci o nome. Um dois negocinho que você coloca em cima, assim, o porta-retrato, sabe? Dá pra colocar também esse aqui em cima, mas que na parede combina mais. Então, uma peça bem detalhada. A gente consegue ver aqui a anatomia muito bem feita. É uma imagem fácil de fazer uma pintura, por exemplo, né? Mesmo você que não tem experiência. E saiba de uma coisa, fazer o molde da imagem é mais fácil do que pintar, tá certo? Então, aqui, a imagem tá cinza, mas originalmente ela é dessa cor aqui. É uma resina que eu fabrico, que eu ensino os alunos a fabricarem também. E essa resina já sai pronta pra pintura. Então, você fabrica, ela já sai com o acabamento perfeito, praticamente. E aí, você pinta direto. Ela tá cinza, porque essa aqui vai ser a matriz, né? É uma matriz pra gente fazer o molde. E pra ela ficar cinza desse jeito, eu vou te mostrar no passo a passo, nessas três aulas do evento. Mas eu utilizei esse primer universal aqui, automotivo. Que é o 00018 da Colorgin. Ele é bem fininho. Quanto mais fino, melhor for o primer. Porque o primer, ele é pra gente deixar o acabamento da peça mais bem feito e mais aveludado. Então, se você usar um primer muito grosso, que inclusive tem primer mais grosso dessa mesma marca, da Colorgin. Que é tipo um primer mais universal. Esse aqui é um primer universal, mas ele é de uma linha automotiva. Então, tudo que é da linha automotiva, vocês podem saber que vai ser melhor do que uma linha convencional. Ou uma linha universal, simplesmente. Então, essa parte aqui, essa linha automotiva, ela é muito boa e tem spray de verniz, tem spray primer, tem vários tipos de spray automotivo. E sempre ele vai ser mais resistente, beleza? Então, essa aqui vai ser a matriz, já tá com o primer aqui. A gente vai utilizar esse primer que eu mostrei aqui, o da Colorgin. E o silicone que a gente vai usar é o silicone da Redilize, tá? Então, eu recomendo bastante os silicones da Redilize. Tem de várias cores, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o silicone verde, eu tenho o silicone azul, aí tem o silicone branco também. Tem vários tipos. E aí, cada um aqui, no caso da Redilize, isso aqui não é uma regra, tá? Não é regra. Pode ter um silicone branco de outra marca que não seja um silicone flexível. No caso da Redilize, é um silicone bem flexível, o branco. Depois do branco, vem o azul, que o azul é o intermediário, ele não é nem muito duro, nem muito flexível. E depois tem esses dois aqui, o verde e o rosa, que eles são mais rígidos, certo? Então, o silicone rosa é o silicone que eu vou usar pra fazer essa peça. Por quê? Porque eu tenho muitas partes retas aqui nela, e eu preciso que o silicone seja mais rígido por causa disso. E como não tem tanto detalhe, a imagem, né, que vai agarrar no molde, etc. A gente vai usar esse silicone rosa aqui. Então, se você tiver o silicone rosa e você quiser fazer um molde de uma peça junto comigo, né, claro que você não vai ter essa peça aqui, porque os alunos, mesmo os alunos ainda não tem, né, porque é um lançamento mesmo. Você vai ter a oportunidade de adquirir essa peça se você for meu aluno nessa próxima turma que eu vou abrir agora, do curso de moldes, e todas essas dúvidas em relação a peças, qualquer coisa relacionado ao conteúdo que eu vou passar nesse evento, eu vou tirar suas dúvidas no dia seguinte. Então, lembrando, a aula começa às 20 horas no YouTube, dura mais ou menos entre uma hora e uma hora e meia ali, dependendo da aula, e no dia seguinte, no meu Instagram, meu Instagram é pedro.artesacra, lá eu vou tirar as dúvidas da aula anterior. Então, por exemplo, na segunda-feira, 20 horas, eu vou fazer a aula, certo, no YouTube, e no dia seguinte, terça-feira de manhã, às 10 da manhã no meu Instagram, eu vou tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você vai assistir a live lá, participar comigo, e vai me perguntar, e eu vou tirar a sua dúvida, beleza? E aí, se qualquer dúvida que vocês forem tendo, também podem ir mandando lá no chat, que depois eu reassisto, né, a aula, para poder ver essas dúvidas e também comentar sobre elas depois na próxima aula, tá certo? Então, lembrando, o nosso evento é dia 24, 25 e 26, desse mês de junho, ou seja, semana que vem, às 20 horas, aqui no YouTube. Esse evento é para iniciantes, pode ser alguém que já começou a fazer moldes, não teve sucesso, mas é principalmente para você que nunca fez nada de molde. Eu vou te ensinar a fazer um molde do zero, sem realmente precisar ter experiência, você pode tirar um molde de uma imagem que você tem na tua casa, usar ela como matriz, por exemplo, né, pode ser uma imagem colorida sem problemas. Eu vou te ensinar também a fabricar uma peça de gesso, através desse molde, dessa imagem aqui que a gente vai tirar, e depois eu vou te ensinar a fabricar uma peça de resina também, certo? Nesse mesmo molde. Então, o molde de silicone, ele serve para fabricar gesso e resina, não precisa trocar o molde para isso. E eu vou te mostrar agora em outro molde aqui que eu já fiz, que é o de São Miguel Arcante, que é bem bonito também, é um projeto exclusivo, como que a gente vai fazer o passo a passo, né, três etapas, para eu te mostrar como que a gente vai fazer esse molde aqui. Aqui eu tenho, então, o molde de São Miguel, a gente vai fazer exatamente o que está aqui na nossa peça do Cristo ressuscitado. Essa aqui é a nossa matriz, certo? É uma imagem aí de resina, que a gente vai colar no papelão depois, vou te mostrar todo o passo a passo, como chegar até aqui. Depois a gente vai tirar o molde de silicone, né? Basicamente, né, vai ter umas paredes aqui em volta, e a gente vai jogar o silicone e ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Essas partes aqui são as partes em alto relevo da peça, né, que aqui no caso o demônio está aqui, e também a cabeça do São Miguel é mais alta aqui. Então, por isso que fica desse jeito. Passei um pouquinho aqui no corpo, na lança, para ficar com mais resistência. Aí ele vai ficar desse jeito. Aí o que acontece? Não tem como a gente colocar na mesa aqui e tirar o molde, certo? Olha aí. Porque tem essa parte de relevo aqui. E mesmo que eu fosse um molde retinho, não é interessante fazer direto no silicone. Então eu faço uma capa, ou seja, eu pego o molde aqui e jogo o gesso em cima, e ele vai fazer isso daqui, ó. Vai criar uma capa em cima, ó. Certo? Cria uma capa em cima. De modo que eu consigo fabricar depois e controlar aqui se estiver torto, ó. Ó, então aqui fica retinho, certo? Bem retinho. E aí se o molde estiver um pouco torto, a sua mesa for torta, por exemplo, você consegue corrigir, né, ó. Coloca um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E a partir desse molde de silicone, a gente vai fabricar uma peça de gesso e uma peça de resina que eu vou te mostrar agora. Essa peça aqui é de gesso, por exemplo, ó. Uma peça de gesso. Bem detalhada. Todos os detalhes estão aqui da peça. Olha aí. Uma peça muito, mas muito detalhada. E mesmo de gesso, ela sai com bastante detalhe. E tem uma de resina aqui também, que já está com uma técnica bem legal que eu fiz. Que é a imitação de marfim com dourado. E essa é uma peça bem bonita. Olha aí. É uma imagem de resina, né. Uma resina premium. Aqui eu gastei mais ou menos uns 11 reais para fabricar essa peça de resina. E a de gesso eu devo ter gasto aí um real, mais ou menos, um e pouco, para fabricar ou até menos, tá. Então, essa é uma peça que é bem detalhada, bem bonita. E o nosso Cristo Recitado vai ficar bem bonito também. E eu espero que você goste. E aí, artista. Viu o que a gente vai fazer nesse evento? Conseguiu entender? Se você tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou responder. Você está ansioso? Eu espero que sim, porque eu estou ansioso para o nosso evento. Vai ser bem legal. Estou preparando com bastante carinho, bastante empenho e com uma qualidade excelente. Então, se você não é inscrito no canal, clica aqui em se inscrever, porque eu tenho muito vídeo legal para você assistir. Antes do evento, poder acompanhar algumas coisas que eu já fiz sobre molde, sobre pintura aqui no meu canal, tá certo? Se você não me segue no Instagram, me segue lá também, pedro.artesacra. Eu te espero às 20 horas da segunda-feira que vem, no dia 24. para a nossa primeira aula do evento Criadores de Moldes na Arte Sacra. Aproveite essa oportunidade, porque é um mercado que está começando ainda. E se você começar agora, você vai sair na frente. Fica com Deus e bora fabricar.